4 gols, rolou Lucas Silva, pé canhoto, golaço, 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 Cruzeiro, 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 Lucas Silva de fora na área, uma raqueta, uma bomba de pé canhoto, indefensável para Gatido, quando o Cruzeiro era melhor, lutou, brigou, depois de levar o gol, relâmpago aos 4 minutos do Dique Soares, olha lá, Arthur Gomes, na grande área, ajeitou um tapinha perfeito para trás, Lucas Silva, uma bomba, a bola vai no fundo do barbante, vê se me dá prazer, Cruzeiro, de ter prazer contigo, me aqueça, meu Cruzeiro, tudo igual no Mineirão, Lucas Silva, é rei, 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 remoção azul, estrelada pela primeira vez aqui no Mineirão, Lucas Silva Silva, vai, 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 cantor de vela, mas na fé, paixão, e fé, dá com fé, eu vou, que a fé não custa, uma fábora bonita, um para o Cruzeiro, que me inicia, segundo empate, um também para o volto de tarde, Carazans,